Em Bauru, uma casa no Jardim Carolina, um dos bairros mais atingidos por uma forte chuva na semana passada, foi invadida pelo esgoto hoje e bem na hora do almoço. A moradora teve um trabalhão o dia todo, veja. É buraco, cratera, conserto que não foi concluído, terra no meio da rua, mas é dentro de casa que o problema é ainda maior. O imóvel da Cláudia foi invadido pelo esgoto. A tubulação da rua Engenheiro Xerce Ribeiro dos Santos entupiu e a sujeira voltou para as residências. A hora que eu abri a porta já veio o cheiro, a hora que eu olhei eu já assustei. Aí já estava assim, quatro dedos de água, vamos dizer. Pelo menos uns 15 centímetros de esgoto. Esgoto puro, que veio até aqui, na sala, tudo, tomou conta do quarto. A Cláudia havia acabado de buscar a neta na escola, estava vindo para casa para fazer o almoço da menina, isso por volta do meio-dia. Mas quando ela chegou aqui, já encontrou tudo cheio de esgoto. A sujeira sai daquele ralo no final do corredor e todo o esgoto veio primeiro para a cozinha. Aí o almoço ficou inviável e ela precisou contar com a ajuda dos vizinhos, para que ela, o filho e a neta pudessem almoçar. Contei com a minha vizinha do lado, que ela pegou, deu uma refeição para o meu menino, para a minha neta, e agora ela pegou uma marmita para mim. Eu estava comendo na hora que vocês chegaram. Ou seja, além de você não conseguir usar a sua cozinha, comer dentro da sua casa também não dá. Não, eu estava comendo ali na rua mesmo. Ela contou com a ajuda dos outros moradores para levantar os móveis e tentar evitar um prejuízo ainda maior. Mas a água suja atingiu todos os cômodos. A casa é alugada. Cláudia já foi orientada pela imobiliária a deixar o local. Está complicado, né? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei que eu tenho que sair daqui. Não dá para ficar mais aqui, né? Mas eu vou levantar a cabeça e vou batalhar uma outra casa aí, que já está para me viajar. Mas aqui eu não vou ficar, não. Uma equipe do departamento de água e esgoto estava na rua para identificar a área obstruída. Um caminhão hidrajato foi pedido para lavar a rede e desentupir a tubulação. Mas enquanto a nossa equipe esteve no local, o caminhão não chegou. E o Dain informou que uma equipe técnica foi até o local hoje à tarde, depois que a nossa equipe esteve lá para fazer a desinfecção da casa da Cláudia. Então, vamos lá.